Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2, quero agradecer quem tem nos acompanhado quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo, se gostou, dá um joinha, compartilha e caso você tenha interesse em adquirir as ferramentas da PCsoft deixamos o contato do Adriano Boller, da WX Informática que é o representante oficial dos produtos da PCsoft no Brasil Bom, hoje eu vou mostrar como fácil é trabalhar com o WinDev e vou mostrar o resultado disso, que é uma aplicação que eu fiz aqui como eu controlo todo o tempo de desenvolvimento eu tenho aqui o desenvolvimento S2Pipeline, que foi a ferramenta que eu chamei 12 horas de trabalho, e eu vou mostrar tudo o que foi feito nessas 12 horas de trabalho Então, o que acontece? Eu trabalho bastante com marketing digital e a nossa IS2, toda a sua operação é online tanto de suporte quanto captação de clientes, não tem nenhum atendimento presencial e eu senti a necessidade de ter um software para fazer o envio de e-mails uma sequência de e-mails, nutrindo o contato com todas as informações dos nossos softwares e outras coisas que a gente também ajuda a comercializar de forma automática, porque antes era meio manual eu lembrava no dia que tinha que enviar o e-mail, então ficava meio difícil então, assim ele faz o envio de uma sequência automática de e-mails então, vou mostrar tudo o que tem aqui então, eu tenho aqui o cadastro de contatos onde eu tenho o nome e o e-mail do contato, código, a chave e eu vou entrar em um aqui só para a gente alterar, para a gente ver e aqui eu tenho qual é o funil de vendas que ele está cadastrado que eu posso alterar aqui, posso desativar um funil ali que seria quando eu não quero mais, digamos que ele não quer mais receber e-mail ou fez a compra, enfim, e posso colocar em um novo funil ali eu tenho modelos de e-mail, então, vou entrar em um novo aqui eu tenho o código, o assunto do e-mail e a mensagem com a opção aqui de formatação, e essa formatação vai para o e-mail então, é interessante também isso ele vai receber como, eu vou entrar em um aqui para a gente ver então, quando ele instala ali o sistema, ele vai receber esse e-mail aqui parabéns porque tem instalado a versão demonstrativa e já vai com algumas informações a mais ali então, tudo formatado aqui direitinho eu posso navegar entre os registros aqui eu tenho a tela de parâmetros de e-mail, de envio de e-mail que seriam os dados do servidor SMTP para o sistema poder fazer o envio não tem como fazer sem ter um e-mail configurado ali para fazer o envio e daí eu tenho a parte de funil de vendas o funil de vendas, ele... deixa eu pegar um aqui existente, automotivo ele tem um código e um nome, e aqui dentro ele tem a sequência de e-mails então, eu tenho o código do funil, o sequencial o primeiro e-mail vai ser o sequencial 1 e assim por diante então, o sistema vai controlando isso ali, automático eu posso alterar também, caso eu queira, digamos por algum motivo eu queira mudar aqui, não é mais essa sequência eu posso fazer essa alteração e o sistema, quando eu cadastro o contato num funil de vendas automaticamente ele envia o e-mail de sequencial 1 e daí, como que o sistema faz o envio de sequências ele tem um campo ali que é o enviar x dias sequencial anterior então, quando ele envia o 1, ele verifica se tem o próximo sequencial que é o 2 se tiver, ele vê quantos dias depois é o 1 então, ele já vai agendar o segundo e-mail para um dia depois do dia que ele enviou o sequencial 1 e assim por diante então, essa é a forma que a gente fez para fazer o envio dessa sequência de e-mails então, tem essa tela aqui daí, eu tenho a rotina aqui para enviar os e-mails agendados se eu quiser forçar o envio se tiver algum agendado e não foi enviado, ele vai fazer ali e aqui eu tenho o histórico vai ficando salvo aqui se eu quiser pegar, por exemplo, o contato aqui vou pegar um contato aqui então, ele enviou a aula 0 dia 20 e já agendou a aula 1 para o dia 21 não foi enviado ainda daí, quando chegar o dia 21 ele vai fazer o envio daquela ali daí, quando ele faz o envio do segundo e-mail ele já vai ver se tem um terceiro para agendar o terceiro e assim por diante então, uma aplicação aí que, para nós, já economiza um tempo e padroniza ali a sequência de e-mails dentro de um período que a gente estabeleceu a gente quer enviar todas as informações em, sei lá, 30 dias dias, né e daí e não precisa se preocupar, né que o sistema vai enviando a única coisa que tem que fazer é acessar o sistema, né porque ele não é um serviço, né ele não fica rodando ele só envia na medida que tu acessa ou tu clica nessa opção aqui envia e-mails agendados mas, né pra nós já é um já ajudou bastante aí só pelo fato ali de conseguir padronizar a sequência de e-mails pra nós já ajuda bastante, né e um tempo curto ali que a gente precisou, né 12 horas de trabalho sendo que se fosse comprar uma ferramenta ou a maioria é por aluguel aí teria que estar uma ferramenta aí que tu teria que pagar mensalmente aí pra pra gerenciar essas listas de e-mails aí pra contatos e ainda algumas cobram pela quantidade de contatos, né então pra nós bem útil assim e atende já a necessidade e se a gente sentir necessidade de fazer alguma alteração a gente pode fazer e deixar do jeito que a gente precisa, né atendendo as nossas necessidades específicas certo, gente? Obrigado era isso até a próxima